Olá, boa noite, boa noite pra você que acompanha Lagoa TV, estamos chegando com as informações referentes à área da segurança pública, como foram as últimas horas nesse final de semana aqui em Lagoa Vermelha. Olha gente, ocorreram diversas ações realizadas pela Brigada Militar do nosso município, ações de patrulhamentos, abordagens, fiscalização de rotina, trabalho realizado, trabalho feito através dos policiais da 3ª Companhia, do 10º Batalhão, e que compreende os municípios de Lagoa Vermelha, Capão Bonito do Sul, Caseiros e também em Ibiraiaras. Já pelo Corpo de Bombeiros, tivemos um plantão calmo, calmo também o SAMU, tivemos cerca de seis atendimentos na ordem clínica, nenhum tipo de agressão, nenhum tipo de violência grave registrado no nosso município nas últimas horas. Cabe destacar uma ação da Polícia Ambiental que acabou, mais uma vez, localizando destruição de mata nativa, esse crime contra a flora registrado no interior do município de Lagoa Vermelha. E olha o que chama a atenção. Os policiais foram, receberam no sistema, o biomapa, a destruição desta floresta nativa. Quando chegaram nessa propriedade, encontraram, feito todo o levantamento fotográfico, topográfico, e encontraram cerca de 38 pinheiros cortados, entre outras árvores de diversas espécies. Quando os policiais realizavam esse monitoramento, essa fiscalização, chegou na propriedade o responsável, o dono desta área. E ao ser indagado, o mesmo acabou fugindo do local. Ele estava armado, foi até sua casa, pegou uma outra arma, uma segunda arma, e correu para o mato próximo. E lá realizou, ameaçou os policiais com relação a essa arma de fogo. Apontou a arma para os policiais e ameaçou atirar. Foi enquadrado como ameaça e o crime de destruição, crime contra a flora, esse sim segue em trabalho normal. Mas além desse crime, esse é agravante. Os policiais são ameaçados por esse proprietário que não aceitava a fiscalização dos policiais na sua propriedade. Foi encontrado uma serraria móvel, um trabalho já de toras, um trabalho já de madeira sendo serrada e assim por diante. Todo esse processo foi devidamente anotado, trabalho de patrulhamento feito pela Patran e autuado o responsável. Pela região, a gente pode destacar uma ação da Polícia Rodoviária Federal em Iraí, aqui no norte do estado. Esta ação acabou resultando na abordagem desta carreta e após fiscalização foi constatado um excesso de peso na carga de milho. Ou seja, quase 30 toneladas a mais foi flagrada nesta carreta, nesse condutor. O mesmo foi autuado, a carga teve que ser realizada o transbordo, ou seja, a retirada do excesso e notificado e autuado o responsável por esse caminhão. Fato, repito, ocorreu em Iraí, na BR-386. Um abraço a todos, uma boa semana. Ficamos por aqui com a nossa Blitz Policial. Eu volto amanhã. Até lá.